Bom, a Vale comunicou que concluiu a venda dos seus ativos do sistema Centro-Oeste para a JTF Mineração por 150 milhões de dólares. A transação faz parte da estratégia da Vale de simplificar o seu portfólio. E o Banco Inter deu início a um acordo para reduzir o seu capital social em até 1,1 bilhão de reais como forma de amortizar o financiamento feito na operação de resgate de ações da reorganização societária. Essa redução de capital depende da concordância dos credores do aval do Banco Central e também de uma aprovação por meio de assembleia. A notícia pode ser negativa no curto e no médio prazo porque diminui a perspectiva de crescimento do crédito que demanda, claro, capital. E vamos à prévia operacional de Ezetec. A incorporadora atua no segmento de alto padrão e fez dois lançamentos no segundo trimestre. O VGV, valor geral de vendas, foi de 414 milhões de reais. O valor é de queda de mais de 55% na comparação com o mesmo trimestre de 2021 e avanço de 2% em relação ao último trimestre. As vendas líquidas caíram 19,9% na comparação anual e 24,4% em relação ao primeiro trimestre de 2022. E por fim, a Amazon reduziu o número de produtos com marca própria e estuda a possibilidade de abandonar esse negócio. Essa intenção de abandonar o negócio é para aliviar as pressões regulatórias visto que a marca aí compete com outros vendedores dentro da plataforma de e-commerce e sofreu bastante crítica por parte dos legisladores. A venda de marcas próprias da Amazon representa 1% da operação da companhia. Se você quer saber mais destaque sobre o noticiário corporativo e outras coisas que envolvem aí também as movimentações de mercado assine a newsletter Genial Bom Dia de Graça.